E aí família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde estamos na nossa série de vídeos compartilhando a palavra de Deus, trocando várias ideias e hoje quero falar com vocês sobre o seguinte tema Fé, como não falar de fé no dia que estamos vivendo hoje, tantas coisas, incertezas, tantas situações ao nosso redor que tentam abalar a nossa fé e a fé é algo tão interessante que na verdade não é simplesmente sobre ser otimista ou pensar de uma forma positiva, mas a fé é ter certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos E em uma campanha de oração da minha igreja local estávamos falando sobre isso, sobre fé, a fé que gera força em nós Eu pensei bastante sobre esse tema, sobre tudo que tem passado, tudo que estamos vivendo, como a igreja de Cristo no mundo em si E é fácil ter fé quando a situação ao nosso redor é algo que diz que sim, vai dar certo, está tudo acontecendo, está tudo fluindo, está tudo indo Mas desafiador é quando tudo ao nosso redor diz que não, diz que não vai dar certo, diz que não tem saída, diz que não tem solução, diz que não As vozes ao contrário vem tentar gerar dúvidas em nosso coração E se nós permitimos que isso aconteça, se nós olhamos para situações e enxergamos tudo com os nossos olhos naturais A nossa força espiritual se enfraquece, porque a gente permite que tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor venha nos abalar, abalar as nossas estruturas e abalar a nossa fé Mas quando nós enxergamos tudo ao nosso redor, nós olhamos com os olhos da fé e damos ouvido para a palavra do Senhor, para a voz dele Existe uma força que é gerada dentro de nós, não é qualquer força, mas sim uma força espiritual E quando nós partimos desse fato de olhar para as coisas com os olhos espirituais Nós enxergamos que na verdade as provações e as situações e tempestades não existem para gerar dúvida em nós Mas sim para nos transformar Porque olha só, a palavra de Deus é tão clara e tão boa que diz assim em Romanos capítulo 5 do versículo 3 ao 4 Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança A perseverança é um caráter aprovado e o caráter aprovado é esperança E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações Então entenda isso, que as provações na verdade não são motivo da gente se entristecer Mas a gente se alegrar e agradecer a Deus, porque são essas provações que vão gerar em nós Perseverança, um caráter aprovado por Cristo Jesus e uma esperança, não uma esperança qualquer Mas a nossa esperança em Cristo Jesus, uma esperança que não nos falha E a única forma de chegar nesse ponto de uma transformação gerada por provações É de você realmente dar ouvido a voz do Senhor, a palavra dEle Porque se você dar ouvido a tudo aquilo que está acontecendo As notícias negativas, as tribulações, dúvidas, os ruídos Realmente você vai se abalar, suas estruturas serão abaladas Mas a partir do momento que você tiver um relacionamento íntimo com o Senhor Onde a primeira voz que você escuta e dar ouvidos é a voz dEle A palavra dEle vai ter uma força sobrenatural gerada em você Através da fé que vem de ouvir a palavra de Deus Então ouça a voz do Senhor Realmente dê espaço para você ser transformado e realmente inundado pela palavra dEle Para que seja possível você andar em fé, viver pela fé e enxergar tudo com os olhos de fé E eu quero finalizar aqui com a passagem que se encontra em Isaías 40 Que fala sobre da onde vem o nosso socorro, de esperar no Senhor E o nosso socorro não vem de qualquer força humana, não vem da ciência Mas vem do nosso Deus, o próprio Deus que é vivo e vivo em nós E diz assim Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra Ele não se cansa nem fica exausto Sua sabedoria é insondável Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças Até os jovens se cansam e ficam exaustos E os moços tropeçam e caem Mas aqueles que esperam no Senhor Renovam as suas forças Vão alto como águias Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Então tome posse dessa palavra Será que você ainda não ouviu? O nosso Senhor é aquele que peleja por nós Aquele que traz a vitória Então acalme o seu coração Descanse nele Tenha fé em Deus Vá pelo que a palavra dEle diz Para que você possa se fortalecer nele E ter a força necessária para continuar e perseverar Então é essa palavra que eu quero deixar aqui para vocês Sobre fé E a fé que gera força em nós Espero que de alguma forma essa palavra tenha abençoado a sua vida Deixe aqui nos comentários a sua parte favorita O que mais falou o seu coração Ative o sininho Compartilhe esse vídeo com alguém E não esqueça que tem muitas novidades vindo por aí Beijão para vocês Tamo junto família Tchau 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 Tchau